Acha de dentro pra fora quando escrevo isso é só pra falar com alguém Ainda não sou resolvido comigo pra externa coisas tão claramente Amo umas poucas pessoas e muitas das coisas que amo ainda mentem Pulo os buracos que eu vou cair meu bem, deixa que eu vou na frente Há anos espero essa força que você me deu, tipo um novo motivo pelo qual lutar Enfim uma forma sincera de amar, acho que somos nós dois contra o mundo de novo Cantando isso tento não chorar, a procura da felicidade Meu mundo novo usa laço ou azar, acho que não tem como explicar pra você Daqui uns anos você vai entender, tudo que eu peço pra Deus é que como o mundo me feriu Nunca fira você, minha pedra de safira, minha canção preferida Seu sentimento mais puro, rainha de toda minha vida Minha obra mais perfeita, luz que acaba com o escuro Meu motivo de orgulho é ser pai de menina Simplesmente algo que não se explica Amo muito uma barriga Sinto que já te conheço como nunca conheci ninguém Então vem me fazer companhia Ser minha melhor amiga Pra melhorar os meus dias, é só você sorrir Há anos espero essa força que você me deu, tipo um novo motivo pelo qual lutar Enfim uma forma sincera de amar, acho que somos nós dois contra o mundo de novo Cantando isso tento não chorar, a procura da felicidade Meu mundo novo usa laço ou azar, acho que não tem como explicar pra você Daqui uns anos você vai entender, tudo que eu peço pra Deus é que como o mundo me feriu Nunca prefiro você, minha pedra de safira Minha canção preferida Seu sentimento mais puro, rainha de toda minha vida Minha obra mais perfeita, luz que acaba com o escuro Meu motivo de orgulho é ser pai de menina Minha obra mais perfeita, luz que acaba com o escuro Minha obra mais perfeita, luz que acaba com o escuro